Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fala Artur Hoje a gente vai abrir 6 baús Aqui do Clash Royale Junto com o meu pai Vamos abrir uns baúzinhos grátis Os de prato, de ouro e um baú da missão Que eu não lembro se você acha que é o mágico Tu que escolhe, manda ver! Vamos começar o de prato De baixo, um pratinho 121 de ouro 14 órgãos de servos Dois foguetinhos Mete mais uma de prata 127 de ouro Zap 14 E ele É esses bichos aí Vai ali no mercadinho Tem mais um grátis pra gente Antes fosse aquele ali né Mas é um grátis mesmo ali Da arena 11 Vamos lá Aqui a gente vai ganhar 114 de ourinhos Eu tô pensando no maus De muito longe Bola de fogo e os patifes Beleza Eu sei que ele levou 6 Aham Fui levando eles um pouquinho Abre lá pra gente um de ouro agora Peraí Uma nova carta Uma bola de neve E aí brincando esses dias Eu não tinha visto Vamos ver um maus de ouro 495 de ourinho 9 barril de esqueleto 15 morceguitos 8 lápides E um carrinho de canhão A única nova que eu tinha visto Foi o barril de bárbaros 512 de ouro 512 de ouro 24 goblins lanceiros 14 daqueles que eu não sei falar o nome 4 goblins de gelo E um príncipe Será que a gente vai dar sorte no baú mágico? Vamos lá Baú mágico Vai ser alguma coisa que presta 1312 de ouro Ó esse ai é uma das novas também Os porcos reais Aqui a carta que tem Eu não consigo falar os nomes Ó bolinha de neve Mosqueteira Arqueira Última Vamos ver se tem alguma coisa que presta E o barril de bárbaros Agora eu tenho Eu coleto essa ultima recompensa Ó mais um baú Nossa senhora Meio baú Até sobrando Que eu achei que ia vir Barril de esqueleto Cabaleiros Água de fogo E um golem Ó se eu usasse Eu já tava bem Ó mais um baú Mais um Nossa senhora Tanto baú Estou falando de barril Ó duas geminhas Um gigante E 12 patife Ó patife também Carta nova Deu né Ó já estamos começando a acumular Para mais um Um barril Um barril Mais um baú Agora falta só o baú da coroa Essa é a nossa última guerrinha de clãs A gente acabou ficando em terceiro Agora meu pai vai fazer a divulgação dos canais parceiros Isso ai Bora lá Bora Bora Tchau 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 Deu pra dar um daninho violento, tanto na torre dele, que já foi pro saco, quanto na torre do rei, ah droga, lançou um balão dele, Horda de Servos trabalha em Horda de Servos, ainda aceito um delayzinho, eu odeio a Horda de Servos quando eles lançam em cima dos meus balões, mas ela é muito útil contra os balões adversários, agora deixa carregar a nossa coisa, desculpem os bugs tá pessoal, como eu jogo em emulador, é normal acontecer, Nossa, mais uma bucha aqui que ela vai largar, mas, ah, esse bichinho aqui, o Bombardeiro, ele é inconveniente, show, vou largar o inimigo do outro ladinho lá, só pra ver, olha a resposta que ele vai dar, mais uma vez a Horda de Servos, espero que dê tempo de detonar esse balão, não precisa de qualquer coisa, show Valkyria, vou segurar a Sargentária aqui, A bruxa tem que dar um jeito nesse mineirinho, o mineiro não consigo evitar o dano dele, mas eu posso minimizar bastante, por exemplo, agora com a PECA em cima aqui, eles não vão conseguir atacar minha bruxa, não vai, beleza, a bruxa fica no suporte, Horda de Servos, segura o balão, aí eu odeio quando fazem isso comigo, mas eu sou obrigado a fazer isso também. Show de bola, mais uma vitória, vamos eliminar, aí, show de bola, mais uma vitória, vamos tentar pelo menos mais uma vitória, pra poder passar pra Arena 6. Desculpem a lerdeza, tá pessoal, o computador tá bem pesadinho, mas conseguimos mais uma vitória, mais uma coroinha, mais um dinheirinho. Pessoal, desculpe o amadorismo, bugou meu emulador no meio da batalha, e pra vocês não ouvirem todos os meus palavrões que eu diferi contra a minha máquina, eu vou, editei o vídeo, cortei por aqui, mil desculpas, vou tentar trazer o desafio da Arena 6, assim que terminar a Arena 5, desafio da Arena 6 completo, pelo menos, da primeira, a última batalha pra vocês, certo? Me desculpem, foi muito amador da minha parte, dependendo do computador, ele tá bem vulgado, mas espero que vocês tenham curtido até aqui. Muito obrigado pela atenção, pessoal, todo mundo que assistiu, deixar o likezinho, eu agradeço. E, não se esqueçam, se inscrevam no canal do WStory da Web 3.0, dá aquela força, tá 400 e pouco se inscreve, vamos já chegar a 500, 600, 700, rapidão, até o final do ano é aquela meta bacana, tem trabalhado pouco nele, mas toda semana tem vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho